O Vasco, agora há pouco, venceu por 4 a 0, vitória. É, encaminhou a classificação, o Vasco, para as semifinais da Copa do Brasil. Autoriza, salga, espina na Fagundes. Bola rolando, está valendo, começa no Maracanã. Flamengo e Internacional. Kleber encosta na marcação, vem aqui em azul. Dois na marcação, bora para o Léo Moura, ele faz o levantamento. O Mauro acompanhou, deu um toque aí, escanteio. Leonardo Moura vai lá para a cobrança da falta. Ronaldo, Angelim, Ayrton na grande área, levantamento. Agora vai sobrar da esquerda, Angelim, entrave. Era o Everton. Explodiu no travessão. Contra-ataque do Internacional com o Nymar. Na velocidade, botou na frente. Ganhou do Ayrton. D'Alessandro foi para o interior da grande área. Nymar tentou o Driggs. É, Ayrton faz o bloqueio correto. Aí o Juan trabalhando com o Ibsen. Ibsen tem o Léo Moura. Toque sutil, Léo Moura, arrumou. Mais atrás. Toró. Vira o jogo na esquerda. Everton, cruzamento, desvio de cabeça. Olha lá, vai pela direita. O Toró se apresentou. Era o Cleberson se apresentando para a cabeçada. Veja. Ele acabou se chocando logo depois do desvio de cabeça. Você revê o cruzamento do Everton. O Índio chega e claramente vai ali para se jogar, né? E aí o lance da cabeçada na junção da trave com o travessão. Foi isso mesmo. Vamos ver por esse ângulo agora, olha. Foi na trave. Não chegou a ser no travessão, né? A microcâmera. Mas vem jogando ali já há algum tempo. Aí vem levantamento. Ronaldo Angelim vem na marca do pênalti. O levantamento agora vai passando. Leonardo Moura dominou. Interior da grande área fez o levantamento. Agora vai passando. Sobrou com o Angelim. Lauro sensacional no Maracanã. Defesa para entrar também. Aí vem a cobrança de falta. Alessandro para a bola. Para bater de pé esquerdo. Ele faz o levantamento direto. Bruno escapou. Bruno dá um tapinha. Que frieza do Bruno, né? Ele vai para cima da marcação do Kleber. Foi para a grande área o Léo Moura. Tentou o cruzamento. Olha o Juan. Tocou de cabeça na trave. A bola aqui. Enganou o Lauro. E bateu na trave esquerda. Globo. A gente se vê por aqui. Na verdade, o Lauro foi. E escorregou. Descargo de consciência. Ele escorregou. Deu escorregadinho. E aí ele olhou e ficou torcendo. Olha o Juan. Magrão está lá no interior da grande área. Índio Álvaro. O Kleber vai na cobrança. É característica dele bater muito bem. Magrão subiu para passou. Toque Bruno. No momento em que apita a salve espínola a Fagundes. O Nilmar cabeceou essa bola e o Bruno defendeu. Autoriza a salve espínola a Fagundes. Bola rolando. Está valendo. Começa o segundo tempo. De zero para o Flamengo. Zero para o Internacional. Bola passou pelo Toró. Ganhou. Driblou do Alessandro. Bateu para o gol. Jogou pela linha de fundo. Buscando o gol. Zero a zero. Ibsen dominou. Fez o levantamento para o Cleberson. A bola passou no chute cruzado. Buscava o cantinho baixo direito. Que bola do Ibsen. Posição legal do Cleberson. Incrível essa bola. Olha onde ela passa. Mais um grande palco do nosso futebol. Lotadinho para Inter e Flamengo. Léo Moura levantou. Cleberson. Aparou de cabeça. Bola vai à esquerda pela linha de fundo. O Internacional tem essa boa oportunidade no finzinho do jogo. Maracanã. Andrezinho vai na cobrança da falta. Álvaro está na boca do gol. Ele bateu direto. O Bruno. Estou consciente, viu, Luiz? Olha onde vai essa bola, Júnior. Olha lá. Olha o Bruno. Que espetáculo de defesa. O Zedrinho está de férias, digamos assim. Tem um caminho longo pela frente, fisicamente falando. Sandro. Olha o Andrezinho Internacional. Vem com tudo no fim. Andrezinho bateu bonito na trave. Alexandro. Bruno. Sensacional. Salva o Flamengo. Olha na direita o time do Inter. Alexandro. Vai no fundo. Tentou o cruzamento. Juan. Bota para escanteio. O Andrezinho chutou. A bola bateu na trave. O Alexandro. O Bruno. E agora tem que tirar. E conseguiu. Na hora que o Nilmar ia voltar para o fundo da rede. O Nilce começou com a saída do Ronaldo Angelim aqui no meio. Querendo driblar. Então, ela só aproveitou aquilo que deveria ter feito durante todo o jogo. Usar a velocidade da chegada de dois e três jogadores. 48 minutos e 50. Vai terminar. O jogo no Pacaembu. Prossegue com Corinthians e Fluminense. 1 a 0 para o Corinthians. Aqui. A pita salve. Espírito Lapagundes. 0 a 0. Definição. Quarta-feira que vem no Beira-Rio em Porto Alegre. A pita salve.